Volvo lança pacote para melhorar a aerodinâmica dos caminhões da linha FH e deixa os veículos ainda mais econômicos. Vejam! A partir de agora, a Volvo está oferecendo no mercado brasileiro o pacote Aero, um conjunto de soluções aerodinâmicas e tecnológicas para diminuir ainda mais o consumo de combustível da linha FH. Dependendo do tipo de configuração do caminhão, a economia de diesel pode ser de 3% até 8%, uma importante notícia, uma vez que o combustível é o principal item da planilha de custos do transporte. Com os preços cada vez mais altos, qualquer redução contribui decisivamente para aumentar a rentabilidade do transportador nesse competitivo ambiente de negócio, de acordo com a Volvo. A redução de consumo contribui também para maior sustentabilidade no transporte, com menos emissões de gás e CO2 que provocam efeito estufa. O pacote atua em pontos específicos do veículo, melhorando não somente a aerodinâmica do cavalo mecânico, mas de todo o conjunto, incluindo a carreta. A nova oferta contempla defletores laterais, defletor de teto, spoiler dianteiro, defletores de chassis, suspensão pneumática, entre-eixos mais curto, para-lamas traseiros integrais, para-lamas dianteiros envolventes, relação de diferencial mais longa e, opcionalmente, tanque de arla atrás da cabine. As estimativas de diminuição do consumo são de até 8% para o FH 6x2, usando relação longa quando possível, até 5% para o FH 6x4 e 3% para o FH 4x2. A vantagem é conseguida por meio do menor arrasto que o conjunto cavalo mecânico Carreta tem com a introdução das novidades. Alguns itens ajudam, inclusive, a diminuir a resistência do ar no implemento, já que um dos objetivos é diminuir a turbulência do ar que pode ocorrer entre o cavalo mecânico e a carreta. Além do novo pacote aéreo, os avançados dispositivos tecnológicos dos caminhões Volvo também contribuem para melhorias em consumo e emissões. Introduzida em 2020 na linha de pesados da marca, a aceleração inteligente Volvo é uma tecnologia que usa algoritmos avançados para identificar a necessidade real de torque e potência conforme a topografia e a carga, controlando a injeção de combustível de forma ultra precisa para reduzir o consumo. Outra novidade recente da Volvo que contribui para a economia e emissões são os novos modos de condução, introduzidos na linha 2022 dos modelos FH, FM e FMX. O condutor conta agora com cinco opções de condução, econômica, standard, performance, off-road e heavy duty, dependendo da versão do veículo. O condutor conta agora com cinco opções de condução 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 de condu